Mas a retórica de Ramos, a retórica ramosiana, ela difere um pouco daquilo que aconteceu durante a época de Perkins e de Ames, porque há um conflito maior, há uma disputa maior entre uma escola aristotélica e o ramosianismo. Sendo que o ramosianismo apresenta-se como um desafio a essa escola aristotélica específica, constituindo, no entanto, na verdade, uma reforma do aristotelismo clássico, um resgate do aristotelismo clássico, uma volta lá ao agostinianismo quanto à filosofia, isso é, uma volta ao neoplatonismo.